Vamos para uma dica para você usar o material dourado clique. Ele é composto aqui por três bases de centena, por 24 dezenas e 50 unidades este kit. Ele é clique porque as peças são encaixáveis. A gente pode encaixar tanto na azul aqui, quanto a peça amarela com o amarelo. E até na base. As peças se encaixam. O encaixe é perfeito. Ajuda aí na coordenação motora fina. Bom, o material ele acompanha aí 23 atividades. Eu vou mostrar uma delas, que é para trabalhar com par e ímpar, usando o dado. O dado não está incluso, mas você encontra esse dado lá no nosso site do regadordeideias.com.br. Certo? Vamos lá. Para brincar, a gente vai usar aí contagem das peças. Não precisa ser com todos. Vai depender aí do nível da criança que você está trabalhando. Se você quer fazer a troca, quando fizer 10 aqui, né? Substituir pela barrinha. Mas vamos supor que nós estamos trabalhando somente com unidade. Cada criança vai, na sua vez, lançar o dado. E toda vez que o dado cair no número ímpar, ele vai valer um ponto. E toda vez que o dado cair no número par, ele vai valer dois pontos. Então, a gente lança o dado, aí eu pego duas peças. Por aqui, para vocês verem. Lançar o dado novamente. Caiu um. Posso pegar uma peça, porque é ímpar. Vocês podem definir o total de quantos lançamentos cada jogador vai fazer. Aqui, seis. O melhor de três lançamentos. Olha lá. Vamos fazer. Esse é o terceiro para cá. Uma peça. Uma peça para este. No final, então, de três lançamentos, a gente vai fazer a contagem e comparação dos pontos, né? Ver quem conseguiu mais peças. Aqui, como vocês podem ver, deu empate. Cada um vai poder lançar mais uma vez para ver se consegue desempatar. Par. Tiram duas peças. Se o jogador tirar um ímpar, ele vai perder. Vamos lá. Par também. Vamos ver. Até dar o desempate aqui. Tudo ou nada. Par. E em par. Então, vamos lá? Melhor forma de ajudar as crianças aí que estão no nível inicial é ajudá-las não só na contagem, mas também na comparação. Como as peças são de tamanhos iguais e isso vai facilitar? Quando a gente alinha essas peças, e isso aí pensando também na educação infantil, quando você está trabalhando com contagem, agrupamento, né? Não necessariamente para saber quem venceu o jogo, eu preciso contar a peça de um em um, né? Mas por observação da quantidade, do montante que ele se forma ali, a gente consegue ver, ó. Então, o vencedor foi o jogador 1, né? O jogador que iniciou a partida. O jogador 2. Conseguiu fazer uma pontuação muito próxima com apenas uma diferença, né? Aqui, ó, uma diferença de apenas uma peça. Então, aqui, quando a gente alinha, a gente consegue ver isso muito bem. E como as peças, como eu já disse, já são todas do mesmo tamanho, isso facilita. Então, essa fica a dica para vocês aí, para trabalhar com o material dourado clique. Este material está disponível no nosso site, tem o link aqui no perfil do Instagram. Caso você queira entrar em contato com a gente no WhatsApp, manda aqui uma mensagem abaixo desse vídeo, que eu respondo para você e mando todas as informações. Até o próximo vídeo.